Me falou que era virgem, botei fé nessa parada Se tô contraindo pra dizer que tá apertada Não acredito mais em nada por causa dessa safada Só boto com força que é pra não esconder Eu boto na checa com raiva Na checa com raiva e eu boto, boto E boto na checa com raiva E eu boto na checa com raiva Na checa com raiva e eu boto, boto E eu boto, boto, boto na checa, vai Boto na checa, na checa, na checa, na checa, na checa Boto na checa, na checa Cheio de ódio, cheio de ódio E eu boto na checa com raiva Na checa com raiva Dá viola, dá viola aí, ó Isso GM calçado Pega a visão, pega a visão Adega coisas finas, velho Minha rocinha da mata escura viaja Vou botar na sua checa pra deixar de ser safada Bota na sua checa pra deixar de ser safada Nunca mais vai mentir Pro maloca da quebrada Nunca mais vai mentir Pro maloca da quebrada Eu boto na checa com raiva Eu boto na checa com raiva Eu boto na checa com raiva Eu boto, eu boto, eu boto Eu boto, eu boto, eu boto De bodiza, de bodiza Na chequinha, véi Viola, viola, viola Só na pele de quebradinha Vai forte que pode, pode, sem camisinha Só na pele de quebradinha Vai forte que pode, pode, sem camisinha Pode sacaninha, pode, pode sacaninha Pode sacaninha Pode sacaninha Ladrão tudo, ladrão todo Pode sacaninha Pode sacaninha Pode sacaninha, pode, pode sacaninha Viola, viola, viola Ih, cara, o solo tá duro Alonino Pimentel, meu velho Melhor do grau, melhor do grau Ih, Labareda viaja, velho Aí, Cailan, ó Me falou que era virgem Botei fé nessa parada Sem tô contraindo pra dizer que tá apertado Eu não acredito mais em nada Por causa dessa safada Só boto com força que é pra nos esconder Eu boto na TchEK com raiva Na TchEK com raiva Bote, 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 bote Eu boto na TchEK com raiva Na TchEK com raiva Viola, viola, viola Bota na sua chica pra deixar de ser safata Vou botar na sua chica, saca isso Nunca mais vai mentir, pra uma loucada quebrada Nunca mais vai mentir, pra uma loucada quebrada Eu boto na chica com raiva, eu boto na chica com raiva Eu boto na chica com raiva, eu boto na chica com raiva Bota, 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 tá checa com raiva, tá checa com raiva, viola, só mais de um, viola aí, ó Só na pele, de quebradinha, vai Ford, 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 sem camisinha Só na pele, isso, de quebradinha, vai Ford, 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 sem camisinha Ford, sacaninha, Ford, Ford, sacaninha, Ford, pode, sacaninha Vê tu, vê tu me Ford, dixi, dixi, dixi